Quanto tempo o senhor passa sem tomar banho? Passou uma semana, de domingo a domingo. E quando toma banho, o que sai do seu corpo? Sai um seroto com uma carrada de lixo. Quando o senhor morrer, o senhor quer ser cremado ou sepultado? Eu quero ser cremado e enrolado no seroto. O senhor vai ser jogado em que rio? O rio cocó, o mais poluído do Brasil. Vai poluído, é? É. Por quê? Porque é o mais poluído, é o melhor. E o senhor é funerário? Hein? O senhor é funerário? Sou funerário, sou imercivo. Sou traficante. O senhor assumiu o homossexualismo há quantos anos de idade? Homossexualismo também eu já assumi faz 18 anos. Depois de velho, foi? Depois de velho, depois de velho.